Mas bem, para você saber escrever bem as fórmulas químicas, primeiro tem que conhecer a tabela periódica Parece que em todos os vídeos eu sempre estou a dizer as mesmas coisas Que para você saber química é importante que você saiba a tabela periódica Sem você conhecer a tabela periódica, você não está estudando química como deve ser Nesse caso, você não vai ter um bom aproveitamento para poder aprender química nesse canal Mas com uma forma de resolver esse problema, esse canal aqui já preparou um vídeo Que te ajuda a conhecer os elementos químicos de uma forma mais simplificada Nesse caso, eu tenho truques de fixação da tabela periódica Então clica nesse vídeo aí, aprenda agora os truques de fixação da tabela periódica Para poder entender esse vídeo aqui que vamos falar das fórmulas químicas Ok, esse é o teu primeiro passo E de seguida você tem que saber fazer distribuição eletrônica Produzar níveis de energia ou produzar subníveis de energia E caso não saiba também, você pode aprender nesse cartão aí E daí você sim já está capacitado para aprender as fórmulas químicas Mas caso não faça isso, infelizmente eu sinto muito Você não vai conseguir conhecer as fórmulas químicas como deve ser Ok, então vamos começar a ver Vamos começar Como é que se escrevem as fórmulas químicas? Em que princípio se baseia? Ok, se baseia na negatividade Quais são os elementos que atraem os outros? O que é cation, o que é anião? Nós temos que perceber E isso é feito com base no último nível Quando você fazer distribuição eletrônica Porque o último nível nos ajuda a conhecer o grupo Essa é a importância da tabela periódica A tabela periódica nos ajuda a localizar os elementos na tabela periódica Conhecendo o grupo e o seu período Para nós podermos escrever as fórmulas químicas É importante conhecer o grupo do elemento químico Em que grupo esse elemento químico se localiza Conhecendo o grupo, automaticamente já conhecemos a sua carga Já conhecemos também a sua valência E vamos usar a sua carga ou valência Para podermos escrever a fórmula química Ok, por exemplo Os elementos que na última camada Última camada Vamos ver, estamos falando da última camada Na última camada Apresentar um eletrão Significa que a sua carga Se terminou com um eletrão Significa que a sua carga é mais um Ele perde Mas por quê? Isso aí tem muito a ver com a estabilidade Vamos analisar um caso aqui Eu tenho aqui sódio Só para analisar um caso Para você entender o que se passa aqui O elemento é considerável estável Quando possuir oito eletrões Vamos analisar esse caso aqui Quando possuir oito eletrões na última camada Então temos aqui na disrupção eletrônica Temos aqui dois Depois temos oito Depois temos um Você pode aprender a disrupção eletrônica com mais calma No vídeo que eu já te recomendei Para poderes ver Então, olha só O sódio Ele diz assim Olha, se eu não tivesse a última camada Eu estaria estável Estaria muito bem nessa vida Mas, pá Maldita última camada Olha, se você está numa família Que não te valoriza Praticamente o que você pode fazer É se você pode fugir dessa família Então esse eletrão aqui Prefere se perder O sódio Prefere perder Um eletrão com todo gosto Por quê? Porque quando ele perde esse eletrão aqui Ele fica o quê? Ele fica estável Fica com oito eletrões Então praticamente Se terminar com um É porque sim Então ele perde Então vamos analisar um outro caso Sendo que as estabilidades são oito eletrões Não é assim? Vamos analisar aqui Por exemplo Eu tenho oxigênio Número atômico oito Vamos fazer a disrupção eletrônica Temos aqui dois eletrões Já temos dois Na segunda camada Seja tem no máximo oito eletrões Mas já temos seis eletrões sobrando Então nesse caso Só podemos colocar seja aqui Isso significa que Para o oxigênio ficar estável Oxigênio ficar estável Vamos prestar atenção O que ele precisa fazer Para ficar estável? Sendo que a estabilidade São oito eletrões Você analisa Vê que não Esse senhor aqui Ele precisa ganhar Dois eletrões Para poder ficar estável Automaticamente Ele precisa ganhar Dois eletrões Não é assim? Essa aqui ele precisa perder Então ele fica com carga positiva Fica com mais um Porque ele perde um eletrão Essa aqui precisa ganhar Dois eletrões Então fica com menos um Estou a dizer o seguinte Aqui na química Menos significa ganhar Mais significa perder O oxigênio precisa ganhar Dois eletrões Para ficar estável Está a ver? Então é assim mesmo Que nós vamos descobrir As valências As cargas Automaticamente Ok? Vamos fazer mais uma Outra análise A última análise Vamos continuar com isso Que eu estava a dizer aqui Então vamos continuar aqui Acho que vocês já entenderam Qual é o foco Dessa aula Ok? Nesse caso aqui Aqueles que terminam com um Perdem Quem terminou com dois Automaticamente também perde Pode ver aqui Analisando o cálcio Com vinte eletrões Certo? Primeira camada São sete dois eletrões Segunda oito Aqui deverão entrar Dezoito Dezoito Não dá para meter Porque só sobramos Com dez eletrões Só podemos colocar oito Depois colocar o que é aqui? Dois Então essa aqui também Prefere perder Para poder ficar estável Já entendemos Que é estabilidade Certo? Precisa perder Para ficar estável Então podemos logo concluir O seguinte Quem terminar com dois eletrões Na última camada A sua carga é mais dois Quem terminar com três eletrões Na última camada A sua carga é mais três E quatro eletrões Na última camada É aqui onde o show Começa a iniciar Olha só No quarto grupo Estamos mais à esquerda Estamos mais à direita Onde a eletronilidade Está fazendo o que? Está a aumentar Quando nós vamos à direita A eletronilidade Também não perdoa Aumenta O que é? Podemos assumir Que a carga aqui É mais ou menos quatro Porém também Tem outras cargas Ok? Tem outras cargas Não tem entrar na cadeia Tem outras cargas Mas podemos partir Eles podem perder Quatro eletrões Ou podem ganhar Quatro eletrões Para poder ficar estável Estão no centro Das detenções Estão no meio Não é? Faltam quatro eletrões Para ficar estável Mas um tempo Ele pode preferir Perder quatro eletrões Para poder ficar estável Mas quem termina Com cinco eletrões Na última camada Isso quer dizer que Precisa ganhar Três eletrões Para ficar estável Mas também tem outras Outras cargas Tem outras A partir daqui Sempre vou colocar etc Mas vou dar a carga-chave Quem terminar com seis eletrões Na última camada Isso é o seguinte Fica que ele precisa ganhar Dois eletrões Para ficar estável E também tem outras cargas Certo? Quer dizer A carga A carga é dois Ok? É dois Desculpem Esse é aqui A carga tem que ser Menos dois Muito bem Então quem terminar Com sete eletrões E sim Fica que precisa ganhar Um eletrão Também tem outras cargas Então Já entendemos aqui De uma forma superficial Quais são as cargas Quem perde E quem ganha Mas olha só De uma forma mais séria Esse Esse E esse Em sempre procuram manter essas cargas O show começa aqui mesmo Aqui Aqui eu não estava a dizer aqui Que as cargas Temos aqui Etc Temos muitas cargas Mas podemos iniciar Esse aqui é o nosso start Sabemos que está no quarto grupo Pelo menos já sabemos que a carga é quatro Ok? A carga menos quatro Ou mais quatro Está no quinto grupo Sabemos que a carga Pelo menos de menos três Tem outra Certo? Isso vamos aprender Ao longo do tempo Vamos às valências Valência Ok? Valência Muito bem Quem tem a carga mais um Sim Vem que é só a valência um Quem tem a carga mais dois É só colocar aqui dois Só por esses números Na numeração romana Ok? Aqui a valência três Aqui a valência quatro E também tem outras Valências Aqui a valência três E também tem outras valências Aqui a valência dois Aqui a valência dois Aqui é a paz Ok? E aqui a valência um E tem outras valências Então Nesse caso aqui Já conhecemos de uma forma Superficial Quais são as cargas Dos elementos que estão Na tabela Periódica Lembrando que Quem tem carga positiva É cateão E quem tem carga negativa É anião Suponhamos que Eu tenho Dois elementos Por exemplo Esse aqui O seu número atômico É nove E o outro elemento Aqui Onde o seu número atômico É treze Eu quero saber Qual é a fórmula Química que sai Nesses dois elementos Químicos aqui Então Eu tenho que fazer A discussão eletrônica Para saber qual é o grupo Pelo menos Qual é o último número De eletrões Posso fazer aqui Tenho aqui Dois eletrões Depois sete Essa aqui precisa ganhar A carga desse senhor Aqui é menos um Automaticamente A valência do W É um É isso nos combinados Ok Tenho aqui Três eletrões Vamos ter aqui Dois eletrões Depois oito eletrões Depois aqui Três eletrões Isso quer dizer Que essa aqui A carga dele É mais três Precisa perder eletrões Precisa perder três eletrões Automaticamente A sua valência É três Dizendo a sua fórmula Nós temos aqui Catião é isso aqui Anião é isso aqui Então vamos supor Primeiro anião Depois o catião Catião é W A valência do anião É três E a valência Do catião É A valência Do catião é três A valência do catião É três E a valência do anião É um Então vamos fazer aqui Criss-cross Teremos aqui Y Um Depois W Três Então a fórmula Que sai nesses dois aqui É essa fórmula aqui Indicando que esse três Aqui Esse índice aqui É do E esse um Que está aqui É do É do W É sempre uma troca É uma troca Sempre quando nós queremos escrever A fórmula química Já percebemos Não é? Então posso dar aqui Os símbolos Nós podemos literalmente Representar Ok? Então eu estava dizendo o seguinte Então posso dar mais um exemplo aqui Podemos ter aqui Um exemplo Qual a forma que sai Entre carbônio e oxigênio Vamos usar a valência do carbônio Carbônio está no quarto grupo Não é assim? Sendo que está no quarto grupo Posso usar a valência quatro Se não me der a valência Eu vou usar a quatro Não é? Porque eu sei Quem está no quarto grupo Tem a carga mais ou menos quatro Até que a valência é quatro Tem outras Mas como não me disseram nada Eu vou usar quatro Oxigênio está no sexto grupo Eu vou usar a valência Que eu conheço Que é dois Caso seja uma valência Contrária a dez Eles vão me dizer Ok? Então eu vou usar dois aqui Então eu vou fazer Que se crosse aqui Vai sair aqui C2O4 Ah bem Literalmente a nossa fórmula É essa Não é assim? Então olha só Sempre que for possível Simplificar a sua fórmula Você tem que simplificar Nesse caso aqui Dá para simplificar Não dá para simplificar isso aqui? Dá Dá para dividir por dois aqui Dá para dividir por dois aqui Então automaticamente Ficamos com isso Um nós não escrevemos D por dois dá um Um nós não escrevemos Então ficamos aqui Com esse um O Quadrado de dividir por dois Dá dois Então a fórmula é que sai Entre carbono e oxigênio Essa aqui Dióxido de carbono Então onde que isso Começa a esquentar? Isso começa a esquentar Nesse caso aqui Onde eles já nos dão Então acho que vou desaparecer com isso Para poder esquentar com o caso Eu espero que você tenha feito screenshot Ou tenha registrado A cerca disso Então faça agora screenshot E registre isso Ok? Muito bem Faça screenshot comigo aqui Muito bem Então vamos começar a fazer isso agora Começa a esquentar Quando nos dão aqui Por exemplo O anião Mas isso não é nada É só Águas Estaturas Nos dão aqui Essa anião aqui É só a carga É menos dois Suponhamos que eu quero combinar Essa anião aqui Com o sódio Com o sódio Que possui carga mais Então tem que descobrir A partir das cargas Eu escrevo as valências Não é assim? Então Quem é cation? Cation é esse aqui Porque é carga positiva E anião é esse aqui Que é a carga negativa Então temos que pôr aqui primeiro o sódio Depois pôr aqui o SO4 Que é o sulfato A valência disso aqui é 1 Porque tem carga mais 1 E a valência disso aqui é 2 Porque tem carga menos 2 Então é só fazer crisscross Tiramos aqui Na2SO4 Até que a forma saiu Que saiu o sulfato de sódio Suponhamos que eu quero combinar o sulfato com o cálcio Um exemplo Com o cálcio Então já sabemos qual é a base É só colocar aqui cálcio O cálcio está no segundo grupo A sua valência é 2 Porque tem a carga mais 2 E o sulfato está ali Já sabemos qual é a carga dele É só colocar aqui SO4 Colocar aqui 2 Vamos fazer isso Aqui sai CA2 SO4 2 Olha só Esse 2 está ficando muito estranho Então nós temos que colocar aparência Porque esse 2 está para o grupo sulfato Esse 2 aqui está para todo o grupo sulfato Temos que colocar aparência Olha só Quando o número é o mesmo Nós temos que simplificar Cortamos isso Cortamos aqui Ficamos aqui com CASO4 Você deve estar a me perguntar E parênteses para quê? Se não há nenhum número Aqui é tudo 1 Então não precisamos colocar parênteses Então por isso que você encontra Assim forma de Sulfato de cálcio Automaticamente você vê Ah Aqui deve Ambos devem possuir o mesmo número Suponhamos que eu quero fazer A fórmula que sai entre Alumínio e o grupo sulfato Eu vou por exemplo Alumínio E o sulfato Alumínio está no terceiro grupo Valência 3 Sulfato está no Que sulfato está aqui? A carga já nos deram aqui Vamos usar 2 É só fazer aqui Sai aqui Al2 Está a ver? O 3 estará no sulfato Então teremos que colocar parênteses Vai ser aqui SO4 3 Então pronto Essa fórmula que sai Chama-se Sulfato de alumínio Então nesse caso O que você tem que fazer aqui É conhecer os aniões Baixar a tabela dos aniões Procurar Mas nesta fórmula Você pode perceber Qual é a carga de cada anião Quer ver? Eu vou dar aqui uma fórmula Você vai ter que me dizer Qual é a carga de cada anião Qual é a carga de cada elemento Ou de cada grupo de elementos Eu vou escrever uma fórmula aqui Na3 PO4 Eu pergunto Qual é a carga de sódio? Você sabe que o sódio está no primeiro grupo E ele nunca trai A sua carga é mais 1 Então esse 3 aqui Praticamente é do PO4 A carga desse senhor aqui É menos 3 Está tudo resolvido Já descobri Então se me mandaram para escrever A forma entre sódio e PO4 Ela tem que sair assim Porque esse número aqui É a carga do PO4 E o número que estará aqui no PO4 Que é 1 Porque Não colocaram parênteses Porque o número aqui é 1 Esse 1 aqui é do nosso sódio Então é assim mesmo Como você tem que escrever as fórmulas Que em cada maneira certa Mas o que? Certo? Vou dar aqui um desafio Você vai fazer Primeiro vai colocar pausa Vai colocar as fórmulas Depois nós vamos completar juntos Certo? Tenho aqui o desafio para ti Coloque pausa e resolve esse exercício aqui Coloque pausa e resolve esse exercício aqui No seu caderno Para depois comparar se essas fórmulas estão corretas As fórmulas que você terá feito estão corretas Então resolva Coloque pausa e resolve Muito bem Eu espero que você tenha resolvido Agora vamos resolver juntos Para ver se as formas que você tem no seu caderno Estão corretas ou não Muito bem Temos aqui O CRO4 Que é o cromato Tem a carga menos 2 Temos aqui o ferro com a carga mais 3 Aqui o nosso cateão Está aqui O nosso anião está aqui Certo? Então uma vez que esse aqui é o nosso cateão Vamos começar por ele Aqui é o ferro Aqui depois vamos colocar o cromato C-R-O-4 Ok? Muito bem Tendo isso aqui O que nós fazemos? Vamos colocar aqui a carga do ferro É 3 Quer dizer a valência é 3 E o cromato aqui A valência é 2 Ok? Então só fazer isso aqui O que vai sair aqui? Teremos aqui F2 Depois temos aqui Temos que colocar parência Porque esse 3 vem para esses 2 aqui C-R-O-4 Fecho aqui E depois coloco o que é que é que carga Quando isso aqui carga 3 de ferro Então a fórmula é essa Eu espero que você tenha escrito essa fórmula Porque é essa fórmula aqui que você deve ter Então nós temos aqui A fórmula é essa Vamos para a segunda fórmula Eu espero que você tenha escrito essa fórmula Vamos para a segunda fórmula Nós temos aqui ferro e o sulfato O ferro está aqui É o nosso cateão Já facilitaram para nós Temos aqui 3 E o sulfato aqui Com a carga Quer dizer com a valência 2 Fazemos aqui Sai aqui Ferro 2 Depois sai o que é que sai Sai SO4 Que está carregado 3 de ferro Então eu espero que você tenha tirado essa fórmula E por fim vamos ver aqui Nosso cateão está aqui O nosso cateão está aqui Temos aqui hidrogênio Valência 1 OH Também a valência 1 Fazendo isso Sai aqui HOH Isso nós temos que resumir HOH é H2O Isso aqui é água Ok? Isso aqui é H2O Então pronto Então se você conseguiu escrever as 3 fórmulas De uma maneira mais correta Então você está de parabéns E você já está preparado para escrever Corretamente as fórmulas químicas Então nós vamos parar por aqui Caso tenha mais dúvidas Deixem nos comentários Eu estou disponível para poder Responder-te com clareza Então vamos nos ver no próximo vídeo Até a próxima Fique bem